Alô, sim, eu, sim, eu desejaria a nova bolacha do Todd de sabor morango, vocês tem? Não acredito, pois mande para que agora e demorou, demorou degustar, ai gente, a Todd sempre arrasa, não é? É um arrasa, Todd, um arrasa, sempre arrasaram, desde lá do chocolatado, sempre arrasaram, tá? Sempre, beijinhos, gente, esse negócio do telefone tá pegando, menina, todo vídeo que eu tô comendo no canal tá assim, menina Não, tá pegando, menina, tá pegando Oi mundo, cheguei, oi meu povo, tudo bom, como vocês estão? E assim eu erro pela terceira e décima vez, sim, isso, mas assim Como vocês estão? Se você é no canal, já se inscreva, deixa seu like, curta, comenta, compartilha muitos amigos de vocês Espero que vocês tenham gostando desses vídeos, porque, meu bem, o vídeo de hoje é pra mim, eu nunca provei, então é lançamento Se você já provou, deixa seu comentário aqui embaixo Mas como que eu sei que tem um monte de gente que nunca provou, eu também nunca provei, vou provar agora Tcharam! Gente, o Todd, que, ó, todo mundo conhece eles pelo achocolatado Todd, né? O Todd é uma marca que vem se inovando muito, lançou a bolacha deles de chocolate, tá? E agora temos a bolacha de morango, olha isso que lindo, gente Olha essa embalagem, que luxo A vaquinha do Todd, olha que linda Olha que linda, Todd, ó, sabor de morango Olha que lindo, gente Linda a embalagem, né? A embalagem é linda demais, muito linda E é toda rosinha, né? Toda, toda, toda rosa Ai que tudo, gente Que tudo, mulher Então, aí nós vamos ver essa bolacha de sabor de morango Então já compartilha com aquele seu amigo que vai comprar uma dessa pra você e pra vocês provar junto, tá? Manda pra ele porque ele vai ver essa parte Vai sentir indireto assim, ó Com NASA, com foguete, com tudo, tá? Aí, gente, olha isso, tá? Tudo, tá? É tudo, é tudo e mais um pouco, entendeu? É tudo e um pouquinho mais, tá? Então, gente, ó Eu, pontos Vamos começar analisando aqui a embalagem, né? Que aqui a gente já começa assim Analisamos a embalagem, depois sabor, depois do anota Minha filha Fofoca, a gente solta meio do V também A gente é assim, a gente é assim, tá? Ah, eu, gente, eu ia gravar esse vídeo com a Nicole, entendeu? Aí eu esqueci de chamar ela, entendeu? Aí tá gravando assim É a vida Ó, sabor morango, tá? Vamos ver bem a embalagem Sabor morango Contém, ó, milho e soja transferentes Gostei, porque aqui já tem um alertinho aqui na ponta, tá? Ó Biscoito sabor chocolate com recheio sabor morango Vocês chamam isso de biscoito ou de bolacha? Deixa o comentário aqui embaixo Gente, isso daqui é biscoito ou é bolacha? A marca considera como biscoito Então, é um biscoito Vou batizar como biscoito Se a marca falou, é, tá falado, né? Eu considero... Ai, gente, pra mim tanto fez, tanto faz, gente Se a gente comer, a gente tá ótimo, tá? Gosto, porque os valores gordurosos aqui, ó Uma porção de 30... Fornece E aqui tá falando tudo, ó Tá informando tudo aqui na ponta Ai, gostei, tá? Gostei Toddy, já tô gostando Porque assim, meu bem O produto tá bem se informado Bem divulgado, tá? Aqui do canto, ó Pelo que eu vi, ó Aqui à frente Pelo que eu vi aqui no canto A gente já se depara aqui Com a tabela nutricional, tá? Tá explicando tudo O que contém no produto Gosto disso, tá? Aqui já tá falando Sobre reciclagem E a marca Tudo, o babado todo, tá? Vamos dar, ó Vamos dar mais uma Aqui eu sempre analiso, gente Se tem tabela nutricional Se tem o alerta dos alérgicos Que eu vou procurar aqui, ó Ó Aqui, ó Ingredientes Tá bem aqui atrás, ó Delizados, ó Aqui, gente Ó, alérgicos Gente, vocês são foda Olha isso Aqui atrás já tem bem nítido, tá? E negrito A parte dos alérgicos, ó Alérgicos Contém derivados de trigo e soja Pode conter leite Cevado Aveia Amêndoa Avelã Castanha De caju Gostei, ó Tá bem negrito, tão vendo? Essa parte que aqui tá em destaque É a parte onde tá falando sobre A questão dos alérgicos, tá? Gostei bastante, tá? Primeira impressão O produto já passou Uma impressão muito boa Gostei da vaquinha aqui Segurando a bolacha Toddy tá incrível, tá? Gostei porque a marca Entrou na vibe Então o produto tá inteiro Em rosa, tá? Muito bem informado A tabela nutricional Tá bem aqui no cantinho Então se você pegar a bolacha Assim virar Aqui você vê a sessão dos alérgicos Que tá mais nítida Pra mim é o negócio dos alérgicos, tá? Aqui tem a tabela nutricional Bem informado E bem divulgado Parabéns, tá? Não é aqueles produtos Que a gente come Que a gente não sabe Nem a composição do produto Mulher A Todd informou tudo É uma sessão de lacre? É um lacre Eu quero ouvir palmas Palmas, palmas, palmas Vamos lá Vamos provar? Gente, será que é boa? Será que é enjoativa? Será que não é? Será que é aquele morango? Será que tem cheiro de morango? Vamos provar, hein? Ó, vamos lá Aqui vem assim, ó Que entra na embalagem A embalagem tá assim Aqui tá falando que o produto vem assim Ó, vamos lá Mesma coisa Mesmo desenho Ah, analisa Analisamos Ai, pra que analisa o desenho? Porque nós analisamos o desenho A gente acha importante analisar o desenho A gente acha O desenho tá bem Ai, eu vou abrir ela assim Isso aqui Eita Nossa, vem bem recheada, hein, mulher Olha Que recheio Vem bem recheada Ai, eu sempre gostei de fazer isso Ó Bem recheada a bolacha, hein, mulher Gostei, Todd Tem um cheirinho de morango Tem um cheirinho bem de morango mesmo Houve um acrílico Houve um acrílico Houve um acrílico Sentindo a NASA vindo Sentindo Olha Eu gostei Bastante O gosto de morango É um gosto predominante Parabéns O que o produto falou O produto tá entregando até agora Pra mim Tá um gosto bem crocante Não é uma bolacha dura Não é aquela bolacha Que você mordeu Que quebrou o dente, né Porque todo mundo tem Aquela bolacha Mas faz que você morre Você fica assim Quebra o dente Gostei Bastante boa Muito leve Hum Gostei mesmo, mano Boa demais Gostei Realmente A bolacha vem bem recheada Tá Vamos mais um ponto Muito bem recheada Vem a bolacha Não é aquelas bolachas lá Que o recheio vem só no meio Minha fecha só o recheio ali Minha fecha o coração Não é, menina A bolacha veio bem recheada Ai, gente Mas eu gostei Gostei Nossa, eu gostei, Todd Achei bastante bom Crocante bastante Eu tô assistindo bastante O gosto de Todd Na bolacha Na massa da bolacha Eu tô assistindo bastante Gostei dessa jogada, né Porque às vezes Quando uma marca É de algo E vai se especializar Em outra coisa Muda às vezes Um pouquinho o sabor Só que o Todd Persistiu ali no sabor Ele ficou bastante bom Tá Gostei bastante Dá pra assistir a crocância ali É um produto leve Não dá sede Não me deu sede Gostei bastante Gostei Nossa, Todd Parabéns Gostei mesmo Considerações finais Bom, gente Ó Considerações finais O que vocês acham Que nota vocês dariam, gente Que nota vocês dariam Comenta aqui se você já aprovou E dá sua nota aqui embaixo Nos comentários Porque eu sempre fico olhando Sempre fico curtindo tudo E deixa seu like Não esqueça de deixar o like Tá, vamos lá Ponto marketing Marketing pra mim A marca fez um produto Muito bem divulgado O produto Realmente tá super divulgado Eu gostei bastante Da embalagem Tá uma embalagem Muito bonita A tabela nutricional Tá aqui no canto Eu colocaria a tabela nutricional Aqui atrás, Todd Mas aqui no canto Ficou... Ah, não sei Só a tabela nutricional Que eu vou apontar Que eu acho que deveria Ficar aqui atrás Mas ficou muito bonita A embalagem Muito bonita Dá um destaque gigantesco Pra marca do Todd Que é a vaca, né Mas dá um destaque Muito grande Pro produto em todo, tá Tem todos os cantos Que vem Tem nesse canto Ó, sabor morango Tem nesse Tem aqui na frente Tá, tem dos lados Gostei bastante, tá Gostei porque vocês deixaram Como se fosse uma prévia Aqui de tudo Contendo o produto A tabela nutricional Pelo que eu tô lendo aqui Gente, ela tá muito bem feita Muito... Nossa, gostei bastante, tá Eles colocaram tudinho mesmo Ponto bom Que eu gostei bastante Que vocês colocaram A questão dos alérgicos Em destaque Sabe, esse quesito aqui Alérgicos Contém isso, contém aquilo Vocês deixaram esse negrito Ficou muito bom, tá Tem os ingredientes Contando cada ingrediente aqui Gostei muito demais 10 de 10, gente 10 de 10 Parabéns 10 de 10, tá Ficou incrível O nome Todd Tá muito bem divulgado, né Porque tá bem aqui na frente Ganhou bem destaque, né O nome Todd, tá 10 de 10 Parabéns 10 de 10 Sabor Vamos lá Ó, a marca falou Que entregaria um produto Crocante E um produto bom Bom, na minha pontuação Ao meu ver Realmente o produto Ficou muito bom É, deu pra gente A crocância Tanto do chocolate Que veio na massa Da bolacha Quanto do recheio Que veio de morango, tá É... Aqui na... Tá falando... Ó... Que nem aqui Cadê, 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 ó Ó... Ó... Contém aromatizante sintético Idêntico ao natural A na... Aqui, ó Tá bem aqui, ó Também aqui embaixo, tá Então... Claro que não é aquele gosto De morango natural E isso Vamos apontar E deixar nítido Não é Mas eu gostei bastante Porque vocês deixaram escrito aqui Contém aromatizante sintético Idêntico ao natural Nenhum momento As ideias dizem que é igual, tá Então eu gostei do morango Gostei, gostei bastante, tá Indico pra quem gosta de doce Acho que quem gosta de doce Vai amar essa bolacha, tá Gostei bastante Massa, bem crocante Foi o que eu falei Eu comi a bolacha assim Só uma vez Não precisei Sabe, não é aquela bolacha dura É aquela bolacha bem consistente Tá bem ali Gostei bastante Good vibes 10 de 10 também Tá, 10 de 10 O Todd, gente Que é uma marca Foi o que eu falei Vem sempre se inovando Eles lançaram aquele sabor Twister Lançaram o sabor Sneaker Do... Achocolatado deles, né Agora lançaram Em formato de bolacha Assim, gostei bastante Gostei realmente de ver Porque antes Só tinha o sabor chocolate Com sabor morango Veio, trouxe essa mudança E foi uma mudança muito boa Gostei bastante, tá Gostei da criatividade Criatividade Em marketing Vocês são uma empresa Nota 10, 10 mil Tá, em marketing Porque é incrível O jeito que vocês divulgam O produto, tá A embalagem do produto É uma coisa que mais Chama atenção num produto, tá Então é incrível O sabor também ficou muito bom Gostei porque todas as informações Estão na capa, tá Ficou tudo bem nítido Na capa Ficou tudo esclarecido Na capa, tá bom E é isso, meninas Beijo pra vocês Se inscrevam no canal Deixa seu like Curta, comenta Compartilha muito Amigo de vocês Espero que vocês tenham gostado Porque o vídeo de hoje Fiz com muito amor E muito carinho Gente, porque meu bem É Todd, né mulher Ai, quem não gosta Quem não gosta, né gente Quem não gosta Quem não gosta Tá, mulher Quem, ó Me diz quem Me diz quem Ai, todo mundo ama, né gente Todo mundo ama, né Menina, pega uma bolacha dessa Gente que a gente é fofoqueira Vai fofocar com a vizinha Com o vizinho, com o papagaio, com o cachorro Com o gato Todo mundo, gente Ai, gente, eu amo, né A gente, ó Fofoqueira, não A gente não é fofoqueira A gente é caçadora de informações Privilegiadas sobre os outros Tá Fofoqueira Jamais, tá Mas a gente ama uma fofoca Não é, menina Um cafezinho da tarde Com Todd A gente gosta de uma fofoca Nossa Fofoca no café da tarde Gente, a melhor A melhor fofoca Quer saber fofocar bem Pega um cafezinho Um bolinho Ou uma bolacha, mulher Senta ali na tarde E fofoca Liga pra fulano Liga pra cigano Você vai ver como a fofoca vai O tempo vai E é incrível Não é, mulher Pede pra vocês Compra pro teu amigo, menina Deixa Olha, menina Compra pro teu amigo Tchau